Vai, para, vai, não para ou não fala com a Ana? Você de vez de fazer um monte de praça, arruma os parques para as crianças que precisam. Brinquedo para as crianças deficientes que precisam. Brinquedo, banheiro, fraudário, certo? Elas também necessitam de brincar e ter um bom passeio. Mas é obrigação de quem adaptar os banheiros, os parques e colocar brinquedo? É o prefeito. E por que o prefeito não faz isso? Porque quer fazer praça. Quer fazer praça? Só praça. Então, movimento Inclusão já. Queremos adaptações nos parques. Todos os parques. Todos os parques de São Paulo. Todos os parques do Brasil. Tinha que xingar ele para ele fazer...